Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo Um vídeo especial, mano, que eu não gravei quando chegou aos 28 mil inscritos Eu fiz uma live jogando, mas a gente tá chegando aos 29 mil inscritos, mano Ah, como o caminho foi longo, meu Deus, mas a gente tá chegando, gente E a gente tá criando conteúdo, eu dei uma pausa aí Porque vocês viram que eu tava apresentando um evento grandão aí chamado Anime Extreme, né? O maior evento geek do sul do Brasil, meu Deus do céu Tive a honra, a gente tá do lado de Analdinho Mano, Painezeiro, Haru, Guilherme Oz, que mais, mano? A Magic Pira, a Luisa Pacheco com as players lindas, mano, sensacionais, incríveis Gente boaças, mano Gato Galáctico, o dublador Wendel Bezerra Cumprimentei Fábio Lucindo, que é o outro dublador também Quem não sabe, o Wendel Bezerra faz a voz do Goku E o Fabio Lucindo fez a voz do Ash e faz muitas outras vozes aí, tipo Enfim Eu tô tentando lembrar de todo mundo que eu, mano, tirei foto Que eu cumprimentei o canal PeeWee, Léo e Miguel Que mais, mano? Teve as gurias, TikToker, Barra, que tem um canal A Lisa, Lisa Guerra e a Mari Garcia Nossa senhora, Sounds Like Mary Mano, incrível as duas também A pessoa que eu tava ali apresentando também Era o Alex e a Amanda, mano Então, pessoas incríveis Eu só tive, mano, assim, ó Só experiência top Mas não é isso que eu queria te dizer Mas tá aí no canal, só pra vocês saberem Seguinte Seguinte, eu dou 10 da 20 Mano, chegamos aos 28 mil inscritos Eu não fiz um videozinho Me desculpem, eu me passei Mas eu tô fazendo um videozinho que a gente tá chegando aos 29 E quando chegar aos 29, eu vou fazer o video, eu prometo, mano 29 mil inscritos E pros 30k, mano, falta muito pouco Assim, ó, se pra 29 mil tá faltando pouquinha coisa Pros 30, então, meu Deus, gente Assim, ó Tá muito perto Isso que eu tenho que dizer pra vocês Tá muito perto Tá batendo na beiradeta ali, mano Enfim, o caminho foi longo Mas olha isso, gente Olha isso Ai, me segue no Instagram, né? Pelo amor de Deus, tá dando um molinho aí Arroba Rafa Noente com SZ Esse é tipo um blog raiz, né? Vocês sabem, não tem edição A gente erra, a gente fala A gente corrige, a gente respira A gente bebe água no meio do negócio Enfim, esse é o canalzinho 28 mil 770 inscritos no momento, né? No dia 20 do 10 de 2022 Que eu tô gravando Eu falo 2020, caraca, o cara voltou no tempo Mas enfim Gente, se eu botar aqui, ó Rafa Nunes Pera aí Rafa Nunes Vocês vão ter ali, ó O canalzinho Apenas, nada mais Que 2.404 vídeos 2.404 vídeos Sim Ai, eu tava esquecendo Apareceu ali a fotinho O Jean, né, mano? Jean Luca Aqui, ó Eu apareci, inclusive, no canal No vídeo dele, ó Só pra vocês verem aqui Do nada, aleatório Ó Ele fez um videozinho Vai tá passando aí pra vocês Ó Eu apareci no Eevee dele, mano Cê tá maluco Vamos ver se eu vou dar pausa ali Porque ele vai agradecer O Anime Extreme, ó Eu no palco mostrando, mano Por isso que eu falo O cara me proporcionou Um negócio que eu nunca pensei Que ia estar do lado do Jean, tá ligado? Ó Tirei fotinho com ele Aparecer aqui, ó O negócio, mano Surreal Surreal Parece gente que eu sempre assisti E agora tem a oportunidade De tá batendo um papo Da lado a lado Tirar uma foto Então isso é incrível, mano E o canal me proporcionou isso Por mais que eu só tenha 28.700 inscritos Vocês tem noção disso? Então Vocês me proporcionaram isso, mano Então É um bagulho muito top Tipo Cara, eu sigo postando, mano É muito vídeo Todos os dias Ó 50 milhões de vídeos E a gente vai seguir, mano Daquele jeito É vlog É react É recebido Aquela malemolência É shorts Tem muito shorts Misturado no meio De tudo isso aqui É um negócio incrível Tem playlist Ah, Rafa É aqui, ó Os envios Rafa joga Você gosta de jogo? Rafa joga Tá aqui, mano O joguinho E tudo mais Nerd indica É onde eu faço Indicações de tablet Memória Tudo que eu abro Tudo que eu quero comprar Eu pesquiso E dou a brava pra vocês Enfim Tenho shorts aqui Que são muito legais Inclusive Nerd react Rocks energy Que é a patrocinadora Aqui, inclusive, mano Inclusive eu tava tomando Aqui, ó Esse aqui, ó Zumbjuice, ó Zumbjuice Cupom Rafa Nunes 15% de desconto, hein Mano Transmissões passadas Todas as transmissões Que eu faço ao vivo Jogando com a galera Tá aqui Os vídeos que fazem sucesso Os eventos, mano Que eu vou Aqueles vídeos de casal Eu com a Dudes Mano Tem muito Muito conteúdo top Pra vocês verem Tem uns outros canais Que estão parados no momento Mas quem sabe Eles voltam aí, né Mas enfim Tem muito conteúdo E é isso, mano Eu só queria Sobre E é uma coisa importante A gente tá com quase 2 milhões e meio De visualizações, mano Tipo Esse ano O canal fez assim, ó Brau Tá ligado Mas enfim Voltar aqui pra tela Mas só pra vocês entenderem Como é que tá o canal Hoje, mano Tipo, incrível A gente ainda tá em busca De 100k, ó Inclusive, ó 30k, mano Tá quase Tá metade Na metadeta Da meta de 50k Mas enfim Tamo lá Tamo chegando Tamo chegando E galera Eu queria dizer o seguinte, mano Só aconteceu isso Porque Por que que eu falei Do Anime Extreme Das pessoas famosas Que eu encontrei Que eu tirei foto Inclusive tá no meu Instagram Então segue a gente lá Porque, cara Só foi possível Por causa de vocês, mano Eu do nada Nunca fui apresentador Pá Maior evento Nerd Geek Otaku Do Brasil Graças a vocês Obviamente Graças a O apoio E tudo mais Então, sim A gente conseguiu chegar Onde a gente chegou Graças a vocês, mano Porque Se não tivesse YouTube Por que que eu estaria Num palco, né? É Por que? Então, mano É só pra Uma forma de agradecer vocês aí Tipo Cara, eu vou tentar Sempre fazer o meu melhor Sempre responder todo mundo Eu não sou Eu não faço Kagebushin, tá ligado? Pra me multiplicar Então Faço o que Melhor Ou melhor Faço o que Eu tento fazer o melhor É isso que eu queria dizer Às vezes eu não agrado Todo mundo No conteúdo Mas Eu tento, mano Tento ter um conteúdo Bem híbrido É jogo É react É review Às vezes dá certo um Às vezes não dá certo o outro E... Mas enfim Eu gosto muito de fazer vlog Tipo esse aqui Ligo a câmera e falo com vocês Tem gente que vai falar que Ah, mas aqui é muito fácil, né? Ligar a câmera e falar Mas não, mano Realmente Preciso abrir meu coração E falar pra vocês, mano Enfim Só tenho a agradecer Tudo que eu tenho Eu acho que eu É agradecimento, mano Tudo que eu conquistei Foi graças ao canal Graças a vocês Que me apoiam Que me assistem Que mandam aquele Rafa, curte teu conteúdo Rafa, tu é o cara Aquele que participa das lives Que, mano Simplesmente deixa o like, tá ligado? Não fala nada Mas deixa o like Então, mano Esse agradecimento é pra você Então... É isso, mano Espero nunca decepcionar vocês E a gente vai fazer o melhor Tipo, eu vou fazer o melhor Pra sempre tentar Entregar o melhor conteúdo Pra vocês, tá ligado? E é isso Obrigado de coração E vamos chegar aos 29 mil De uma vez E... Bater o cinto da cama Então... Só vem, gente Então deixa o like Valeu, falou-se Bora maratonar o canal Nossa, chega em engolar a língua Pera aí Bora maratonar o canal Beijo vocês aí Bora comentar muito Tô